Olá pessoal, o Garbosa News traz pra você agora Márcio Sabones. Opa! Márcio Sabones aqui comigo pra falar sobre a retomada do teatro na nossa cidade, na região. O Márcio que tem aí feito um trabalho maravilhoso, um trabalho educativo, trabalho de conscientização também, né? Porque a gente aprende com histórias, né? Com certeza! Muitas histórias, né? Então, obrigado por estar aqui com a gente. Vamos falar um pouquinho, conta aí pra gente como é que faz aquele resumão do que é essa nova etapa agora do teatro aqui em São João, né? Como você é, na nossa região. Bom, Paulo, é primeiramente um prazer estar aqui. Agradeço o convite pra participar. Garbosa News aí, a gente tá sempre acompanhando, você tá sempre trazendo aí as pessoas da nossa cidade. E é o que você disse, né? Agora, a questão da pandemia, as coisas aos poucos vão retomando. Cada setor vai retomando da maneira que dá. E o teatro agora, assim como a música também, né? A gente tá conseguindo ter uma retomada, a gente tá conseguindo buscar uma alternativa de apresentar de forma presencial. Visto que ficamos um ano e meio, praticamente, só online. Não é que seja ruim. Aprendemos muitas coisas, né? No sistema online. Mas, o presencial é diferente, né? O teatro, ele é vivo. Ele é, ele precisa do retorno imediato, olho a olho com o público. Então, agora, a gente tá retomando. Tanto esse trabalho que você disse do Chiquinho, que é a Ilha dos Sentimentos, onde é uma criança de seis anos, que ela conta histórias, né? Ela gosta de barquinho, ela gosta de se vestir de marinheiro. E ela vai contando algumas histórias com os barquinhos e fica bem interessante. Essa história, ela é do autor chamado Renilson Câmara. É um nordestino jornalista. Foi adaptada? Eu fiz algumas adaptações. Porque, assim, a musicalidade, eu coloco, né? Só tem um texto, não tem a música. A questão de ser uma criança contando também não tem isso, né? Tem a história. Então, eu faço algumas adaptações na forma de apresentar. Não do texto. O texto, ele é fiel, porque ele tem uma lógica, ele tem que ser fiel. Mas, por exemplo, questão musical. Eu coloco a música, né? Quem te ensinou a nadar? Quem te ensinou a nadar? Foi, fui marinheiro. Quem te ensinou a nadar? Quer dizer, aí eu coloquei essa música. Também tem... É, eu não sou daqui marinheiro, só eu não tenho amor marinheiro, só... As crianças cantam, batem palmas. Aí tem o ruído do navio, né? Dá uma interação melhor. É, a criança gosta, bate palmas. A música é muito importante na contação de histórias e no teatro. A música é essencial. Ela traz um ritmo e a identidade daquele espetáculo. E também os ruídos, né? O navio tá aproximando, né? Bom, bom... Aí quando acaba, ficam as crianças todas fazendo o barulhinho do navio. Tem o mar, né? Que é o mar que ele vai crescendo. Aí o Chiquinho chama ele de frulá, frulá. Aí vai abanando um tecido. Frulá! Aí vai... Então, assim, com o presencial, surgiu o frulá. O frulá não existe no vídeo, né? Porque eu vou fazer o frulá com quem? Eu vou fazer o frulá em você. É um tecido bem leve, um azul clarinho. Aí joga em cima de você. No vídeo, quem assiste, tem o azul. Mas é o frulá, né? Mas eu não falo. Mas como foi feito na pandemia. Aí quando na semana passada agora, na semana da criança, né? Que foi a semana que passou. Nós levamos esse espetáculo aí de sentimentos com o Chiquinho em cinco creches municipais. Levamos na creche Deverado Loures, no Aldo dos Pinheiros, o Agudão Doce, Santa Rita, Sementinha da Vida, Distrito Industrial. Levamos na Pipoquinha Doce, no Bela Vista. E também levamos na creche Casulo, São Cristóvão, no Benete. E são crianças pequenininhas, assim. Tinha desde muito pequenininho, um pouquinho maior. E é uma delícia, porque eles ficavam quietos. Tinha uma professora que fala assim, você tem que vir sempre, porque as crianças estão quietinhas. Mas é porque chama a atenção. E eu acho que tem um momento chave de apresentar, é ter sido feita essa escolha. De colocar uma criança, né? Contando essa história pra criança. Com a linguagem da criança, com o jeitinho de falar da criança. Isso dá uma leveza, dá uma inocência. E é um espetáculo, que ele é infantil, né? E principalmente pras crianças bem pequenininhas. Mas o adulto assistindo, reflete nessa história. É uma história pra criança de zero a cem anos. De zero a cem anos. Nós, crianças, podemos dizer isso tranquilamente. Porque o nome fala aí dos sentimentos. Nós falamos dos sentimentos. E nós vivemos um momento que o sentimento... Falei cem, mas pode ser mais, né? Pode. Quanto mais poder viver, melhor. Então, nós levamos esse espetáculo nas creches. Agora, no domingo, agora na terça, né? Que foi o dia das crianças. Em Rocheiro de Minas. Um evento pela Prefeitura de Rocheiro. Até agradeço a eles a credibilidade, né? Por nos contratar, por fazer. E lá eu fiz o Aino dos Sentimentos, o Chiquinho. E o tradicional Lobisome Guará na Margem Grande. Que esse aí também é outro espetáculo. Que trabalha muito o folclore. Tem muita música, né? Oi, tava na peneira. Oi, tava peneirando. Oi, tava no namoro. Oi, tava na mão. Que tem um casalzinho, né? Isso. E é isso também. Fica bonito, né? E essa música toca sempre. E aí as crianças vão acompanhando todo mundo. E aí, Paulo, é muito legal. Eu confesso quando... O primeiro lugar que eu fiz o Aino dos Sentimentos agora presencial, que foi quando eu voltei a fazer teatro pra público, foi na creche da Everardo Louros, né? O primeiro lugar. E, cara, deu emoção. Tinha ali, assim, umas 25 crianças de lá, tudo direitinho, arrumadinho. Mas quem me deu emoção, assim, foi, caramba, não acredito que... Voltei a apresentar pra um público, né? E... Depois de quanto tempo, né? Quanto tempo, e você sentia a criança rindo. Um público especial. Criança, né? E criança rindo, criança prestando atenção. Criança respondendo, não é que você pergunta alguma coisa pra ela. E aí, agora, a gente tá com a agenda cheia, graças a Deus, não só da Aino dos Sentimentos, mas, olha, sábado passado, nós levamos o Lobosome Guará no asilo aqui de São João, no centro. É o mês do idoso, mês de outubro. Então, a programação muito bacana, foi muito legal. A gente, mesmo distante, né? Que a gente tá respeitando todos esses protocolos. Eu já tô com as duas vacinas, já. Eles também, eles já estão com três, né? Eles estão mais do que a gente, já. Mas, mesmo assim, a gente ali naquela distância. Igual aqui, a gente tá naquela distância boa, andou o outro. E aí, levamos no asilo. Aí, dia 16 de outubro, sábado de manhã, nove e meia da manhã, aí, o Lobosome Guará no asilo de descoberto. Tô muito feliz, porque... Dia 16. É, no caso, sábado de manhã, nove e meia da manhã. Domingo, dia 17, voltamos ao asilo de São João e para o Moceno. Aí, em outra vertente minha, Cereceiros do Luar. O repertório tá lindo, especial pra eles. E muita coisa bacana. O pessoal do asilo tá bem entusiasmado. Eles falaram que vão colocar as mesinhas, assim, como se fosse um baile. Uma seresta. Isso, uma seresta. Na segunda-feira, eu vou levar o dia 18, o Lobosome Guará, no Projeto Paz, da Escola Oswaldo Cruz, de São João e o Moceno. Na quarta-feira, também, com o Projeto Paz, em Araci, distrito de Araci, foi um pedido, encarecido, o Marcelinho, a mora. Falei, vamos levar em Araci, o pessoal precisa assistir e tal. Falei, cara, essa é a nossa missão. Não só de fazer teatro. Não é só fazer teatro. A nossa missão é de levar uma coisa boa pras pessoas. Ou dar uma oportunidade. Porque, às vezes, a pessoa fala assim, ah, eu não gosto de teatro. Ah, teatro é uma coisa chata. O teatro também nunca veio. Nunca veio. De repente, o que foi, não foi legal naquele momento. Então, assim... É importante ter uma referência. Vamos martelar, né? Vamos martelar. Eu espero, se Deus quiser, conseguir a agenda pra levar em todas as escolas. Tem um Projeto Paz também, que é um projeto muito bacana que acontece, de segunda a quinta, a quinta-feira. A gente tá sempre à disposição. Eu já tive um contato com o pessoal de Guarani. Eles querem levar também as contações de histórias. Então, assim, a coisa vai fluindo. E a Companhia de Teatro Pais e Filhos, né? Nós iniciamos ontem. Tem um dia que nós demos início. Dia 14. Dia 14 de outubro. Nós demos início ao nosso novo processo, nosso novo trabalho, que vem. É uma comédia. Vamos fazer o povo rir. que será A Muléstia da Alma Penada. É um texto que eu escrevi, dirijo. Estou em cena. Eu, minha filha, Milena, Guaz e Silva. O Ender Rabelo e a filha dele, Yasmin Rabelo, companhia de teatro Pais e Filhos. Dani Gomes, a Luísa, Detone, a Luísa é filha do Juninho, que trabalha lá comigo na prefeitura. E os pais ficam juntos também. Marcelo Viana Barbosa, o nosso Marcelinho, filho do Maroto da Vera, está sempre com a gente. Israel Sadias, grande ator. Israel ontem quase matou a gente de rica. Ele encontrou uma voz para o personagem dele que está incrível. Aí já, no primeiro ensaio, ó, é essa voz aí, já encontrou. E a gente está firme para mais um trabalho. Espero estrear esse espetáculo em abril ou maio de 2022. Trabalhar com calma, com todos os critérios, para chegar bem redondinho. Já na próxima semana, também daremos início ao outro processo aí com o Gruta, Grupo Teatro Amador, que tem, desde 2010, tem 11 anos que o Gruta não apresenta uma peça de teatro. O Gruta vem organizando o Nepopó. O Gruta vai voltar com a Casa das Quatro Bipas, parte 4. É falado antes da pandemia. Sim, já está escrito, eu escrevi o texto também já. Está escrito, vamos pegar. E é para fazer o povo rir. Então, estão voltando nos palcos com duas comédias já previstas para 2022. Então, a gente quer entrar em 2022 dando risada e fazendo o povo rir. Sabones, o que eu posso dizer? Parabéns. Obrigado, meu querido. Sucesso. Já tem, mas é melhor sempre mais. E você que está acompanhando aí, compartilhe esse vídeo, inscreva-se aí no canal do Garboza News no YouTube e vamos então curtir esse momento agora teatral que volta na nossa cidade, não é? Vamos, os grupos estão aí, o Leite está trabalhando com o grupo Nosso Horizonte, o Everson Rezende voltando com os Trantes Barrancos. Olha, muita coisa, né? O grupo Gara também, todo mundo está trabalhando aí. Então, fique ligado aí. Garboza News para você.